Olá, no programa de fato e de direito de hoje nós vamos falar sobre o dia do trabalho e a situação do trabalhador brasileiro. O dia 1º de maio é uma data importante para lembrar os direitos do trabalhador alcançado ao longo dos anos por meio de muitos debates e a fiscalização constante da justiça do trabalho. A data é o momento que os empregados e empresas têm para refletir sobre as legislações trabalhistas, normas e regras de trabalho. No Brasil existem relatos de que o dia 1º de maio é comemorado desde 1895, tornando-se oficial em setembro de 1925 após a criação de um decreto do então presidente Arthur Bernardes. Com isso veio a instituição do salário mínimo e a consolidação da CLT pelo presidente Getúlio Vargas, além da criação da justiça do trabalho e outras conquistas. Vamos aos fatos. Em 1º de maio o Brasil comemora o dia do trabalho, momento que empregados e empresas têm para refletir sobre conquistas e desafios. Nos últimos anos os brasileiros contabilizam avanços como a valorização do salário, o aumento no número de vagas no mercado de trabalho, mais oportunidades de qualificação e um dos mais importantes, a fiscalização constante dos direitos garantidos por meio da CLT. O trabalhador também está mais consciente, cobre os direitos básicos e não se submete a qualquer condição para manter o emprego. Mulheres e homens têm direitos iguais, sem discriminação, e os deficientes estão cada vez mais inseridos no mercado de trabalho. Novas leis asseguram mais direitos, como a que dispõe sobre os benefícios dos trabalhadores domésticos, que mudou a rotina de muitas donas de casa. Para falar sobre o assunto, o programa de fato e de direito recebe hoje o juiz do trabalho, doutor Carlos Alberto Trindade Rebonato, e o superintendente regional do trabalho e emprego aqui no Ceará, Francisco José Pontes Ibiapina, que eu já começo agradecendo a presença, muito obrigado. Doutor Carlos Alberto, 1º de maio é uma data para se comemorar aqui no Brasil. Com certeza, é uma data histórica. Desde 1886, essa data foi escolhida após o massacre de 12 trabalhadores nos Estados Unidos. Porque, apesar de ser um país avançado, e era, dois anos antes da nossa libertação dos escravos, o Brasil ainda tinha escravos, não tinha trabalhadores. Nos Estados Unidos, os trabalhadores já se uniam, já se reuniam para reivindicar. No caso específico dessa data, eles reivindicavam o retorno ou a diminuição da jornada de trabalho de 13 horas por dia, que era o que o trabalhador trabalhava 7 dias por semana, 13 horas por dia. Eles estavam querendo retornar para 8 horas por dia. Que é o que temos hoje. É o que temos hoje. E no Brasil, o senhor acha que é a importância... A gente viu, viu aí que foi basicamente quando terminou a escravatura, a importância dessa data vindo para cá? A importância dessa data vindo para cá, principalmente no início do século XX, ela veio se consolidar mesmo, na década de 40, com Getúlio Vargas, que instituiu a consolidação das leis do trabalho e uma justiça especializada. Porque até então, até a década de 40, qualquer problema trabalhista era resolvido na delegacia, na polícia. E a polícia... Na justiça comum. Não, na polícia mesmo, na polícia mesmo, na polícia mesmo, na polícia. Algumas categorias, alguns sindicatos e algumas cooperativas de trabalhadores de fundo anarquista, na década de 20, já tinham conseguido algumas leis de fundo de amparo mútuo, naquela época. Mas muito incipiente, apenas para Rio e São Paulo, alguma coisa para o pessoal que trabalhava no CAES, algumas categorias, então, organizadas. Mas o grande trabalhador, o grande número de trabalhadores era totalmente desprotegido de qualquer legislação. Superintendente, a gente tinha a Delegacia Regional do Trabalho, foi transformado nesse órgão que é a superintendência hoje. O que é que mudou? Não, de fato, a mudança de nomenclatura veio porque a superintendência passou a abarcar outras funções que não só aquela de delegação, de fiscalização, pura e simples. Então, a superintendência hoje atua em quatro grandes eixos na questão da economia solidária, onde há o incentivo a essas economias de familiar, onde a pessoa consegue, através de um cooperativismo, através do associativismo, buscar fontes de trabalho, emprego e renda. Atua também ainda na identificação profissional, a emissão da carteira, no atendimento ao seguro-desemprego. Enfim, a mudança foi para que a superintendência pudesse se atualizar, se adequar aos novos tempos e às novas necessidades da população. Qual é exatamente a função da carteira do trabalho? E o trabalhador, ele tem consciência disso, de que ela é fundamental para que ele exerça os direitos dele? A carteira de trabalho é um documento de cidadania, é um documento que é de propriedade do trabalhador, não é para ficar na empresa, é um documento que, eventualmente, ela pode ir à empresa para se fazer as anotações que a lei determina, mas é um documento que o trabalhador tem para provar a sua condição de labor, a sua condição de inclusão no processo produtivo, a sua condição de cidadão brasileiro. Ela serve como um documento de identificação? Sim, ela tem os mesmos prerrogativos de um documento de identificação, ele pode ser usado para os mesmos fins que a carteira de identidade, o RG. E para conseguir esse documento, o trabalhador tem que se dirigir aonde? Aqui em Fortaleza, por exemplo? A carteira é emitida em todo um sistema que a gente chama de sistema público de emprego. Ela é emitida nas unidades da superintendência regional do trabalho, nas unidades do CINE estadual, que é operacionalizado pelo IDT, nas unidades dos CINES municipais de Calcaia, Fortaleza e Maracanau, Fortaleza ainda em fase de implantação, e em várias prefeituras do interior do estado, através de convênio com a superintendência regional do trabalho e emprego. Ok, obrigado. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o programa de Fato e Direito, seu canal de informação sobre a justiça do trabalho. Até já! Estamos de volta com o programa de Fato e Direito, falando hoje sobre o dia do trabalho e a situação do trabalhador brasileiro. Mas antes de dar continuidade, você vai conferir agora o quadro em termos. Depois que o juiz recebe a petição, ele manda notificar a parte contrária para que ela se defenda. E depois que é feita a defesa, são colhidas as provas. Algumas provas já vêm com as respectivas peças, petição inicial e defesa, que são as provas documentais. Outras são colhidas em audiência, que são os depoimentos, as testemunhas. E após colher toda essa prova, o juiz profere a sentença de primeiro grau. O juiz, que é o juiz de primeiro grau, ele vai decidir de acordo com o entendimento dele, fundamentado nas provas que foram colhidas durante o que a gente chama de instrução processual. Estamos de volta, doutor Carlos Alberto. O que a gente entende hoje por direito básico do trabalhador é fruto de muita luta ao longo desses anos aqui no Brasil também, né? Sim. Essas lutas, como já falei, culminaram na década de 40 com a consolidação das leis do trabalho, que foi uma compilação de várias legislações existentes e um avanço muito grande em termos de direitos do trabalhador, que foi também coroada na Constituição de 88. O que mudou com a Constituição? É isso que eu queria saber também. Não, apenas se tornou constitucional. Algumas normas, alguns direitos dos trabalhadores, direitos básicos, inalienáveis, tornaram-se constitucionais. Subiu o nível, subiu a um patamar de proteção plena. Muita gente critica a Constituição, acha que ela já está defasada. Na área do direito do trabalho, você acha que é necessário fazer modificações? Sim, muitas modificações. As pessoas que trabalham com direito, advogados, sindicalistas, juízes, estranham a morosidade nessas modificações. Após 12 anos de um governo de trabalhadores, um governo onde teve na cabeça, durante oito anos, um trabalhador típico, um trabalhador ícone do nosso país, conhecido pela luta, mas quatro anos de outra pessoa, membro de um partido dos trabalhadores, porém, os avanços em defesa dos trabalhadores são muito tímidos. Muito pelo contrário. Hoje nós temos uma ameaça, uma ameaça contundente ao trabalhador, que é o projeto da terceirização. Que é presente no governo do PT... Que é presente no atual governo e está passando, infelizmente, a sociedade está deixando passar, uma precarização total do trabalho. O expertenente concorda? Sim, a questão do projeto da terceirização, ele é prejudicial, na medida em que as condições de trabalho de um terceirizado, normalmente eles não são iguais... Não tem tantas garantias. Não tem tantas garantias de que um trabalhador é da atividade fim da empresa. E hoje é o grande debate que se coloca na sociedade, é a questão do trabalho decente. Então, você tem que garantir trabalho decente à população, você tem que garantir uma jornada de trabalho digna, tem que garantir condições de trabalho de segurança e saúde no trabalho, você tem que garantir que não haja exploração do trabalhador, enfim. O trabalho decente envolve uma série de circunstâncias, que vão desde a assinatura da CTPS, que é o básico, com uma garantia e respeito a todos os direitos trabalhistas previstos na consolidação da lei do trabalho e na Constituição Federal. Superintendente, a gente vê a Justiça do Trabalho muito atuante hoje aqui no Brasil e são causas sempre favorecendo o empregado, e isso no bom sentido, claro. Qual a sua visão sobre esse fato? É, a Justiça do Trabalho, ao aplicar a legislação trabalhista, ela o faz no sentido protetivo ao trabalhador, porque a legislação assim o é. A legislação garante uma série de direitos ao trabalhador. E aplicar a legislação trabalhista é dar ao trabalhador os direitos que lhe são devidos. Evidentemente, a legislação também traz obrigações ao trabalhador, ao empregado. E essas obrigações, se não forem cumpridas, também a Justiça do Trabalho pode, examinando a questão, decidir sobre elas. Mas a premissa que a legislação trabalhista defende o trabalhador, ela é importante e ela é observada pela Justiça do Trabalho e pelo executivo na fiscalização trabalhista. Por causa, Alberto, por que sempre se fala que causa de empresa quem ganha é empregado? A que é que se atribui essa lenda? Se é que é lenda? É um fato, porque existem leis que protegem o trabalhador e os empregadores não as cumprem. Se o trabalhador, o juiz do trabalho, a Justiça do Trabalho, a fiscalização do trabalho, não inventa a lei, não cria direito, não amplia direito, apenas pega o que está posto e vê ao fato. E geralmente, essas leis que defendem o trabalhador, direitos dos trabalhadores, não são cumpridas. Por isso, a Justiça do Trabalho está aí para corrigir esse fato. E tem que denunciar? Tem que denunciar. No caso da Justiça do Trabalho, tem que ajuizar. Tem que ajuizar. A denúncia serve para a Superintendência do Trabalho fazer a fiscalização, que é um órgão do Poder Executivo, a Superintendência do Trabalho, ligado ao Poder Executivo, a ela, sim, cabem denúncias e cabem fiscalizações e correções nesse sentido. Constatado o fato, tem que trazer esse problema à Justiça do Trabalho, que a Justiça do Trabalho corrige. Como é que vocês fazem essas fiscalizações, Superintendente, aqui no Ceará, por exemplo? A inspeção do trabalho, ela obedece a um planejamento, onde as diretrizes vêm do órgão central, a Secretaria de Inspeção do Trabalho em Brasília. Esse planejamento, ele busca alcançar aquelas atividades onde há um indício maior de irregularidades, onde você pode constatar que os direitos são mais desrespeitados. E também atender aquelas nossas prioridades, é o combate ao trabalho escravo, é o combate ao trabalho infantil, afastar o grave e iminente risco sobre o trabalhador, no sentido de que ele possa não se ver acidentado no trabalho, não ter uma doença ocupacional. Então, a fiscalização procura, através de um trabalho planejado, atender as demandas da população. Evidentemente, nós não temos um grande número de fiscais. Não podemos, dessa maneira, cobrir todas as atividades e todas as denúncias que nos chegam. Mas procuramos, através de um trabalho de inteligência, suprir aquela prioridade, aquela necessidade mais premente do trabalhador. O trabalhador que acha que está sendo vítima de exploração, qualquer uma dessas coisas que configure crime até, ele deve fazer o quê? Bom, ele pode, ele tem vários canais onde ele pode buscar a efetivação do seu direito. Ele pode, através do seu sindicato, buscar o apoio para a resolução da questão, pode procurar a superintendência do trabalho também, para se informar e, eventualmente, denunciar uma irregularidade. E ele pode sempre buscar a justiça do trabalho para tutelar o seu direito individual. A justiça, examinando a questão, examinando o fato posto, vai dar a esse trabalhador o direito que lhe é devido. Doutor Carlos Alberto, a evolução do trabalhador aqui no Brasil, a gente vê hoje a mulher tentando ocupar um espaço importante, ocupa, a gente tem uma mulher presidente, mas ainda há essa diferenciação, ainda há esse apartheid do homem e da mulher no mercado de trabalho. Isso precisa mudar ou isso, na sua opinião, já mudou bastante? Isso já mudou, vem mudando e tem que ser acelerado. A mulher hoje ganha 30% menos que o homem. E hoje a mulher está ocupando todos os espaços, de pedreiro a diretor de empresa, até mesmo na presidência da República. Isso é uma distorção condenada pela Constituição, que não permite qualquer tipo de discriminação em termos de raça, credo ou cor da pessoa. E a mulher hoje está tentando, está buscando o seu lugar. Bacana. Olha, a gente vai fazer mais um rápido intervalo e volta em instantes com o programa de Fato e de Direito, seu canal de informação sobre a justiça do trabalho. Até já. Estamos de volta com o programa de Fato e de Direito, hoje debatendo o dia do trabalho, comemorado em 1º de maio, e a situação do trabalhador aqui no Brasil. Superintendente, a gente tem alguma programação específica para esse dia 1º de maio aqui em Fortaleza? Nós estamos em conjunto com a Secretaria de Trabalho do Estado, a Secretaria de Trabalho do Município, o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho, o IDT, programando uma série de atividades a serem desenvolvidas na Praça do Ferreira, no próprio dia 1º de maio. Uma série de serviços a serem prestados à população, desde a emissão de carteira de trabalho, o encaminhamento ao emprego através do IDT, prestação de serviços para os mais diversos, como até corte de cabelo, massagens, enfim, dar ao trabalhador um dia de cidadania, onde ele pode procurar a sua identificação, a sua informação, a sua colocação no mercado de trabalho, mas também ser brindado com alguns mimos desses órgãos públicos. É bacana. Dr. Carlos Alberto, a gente vem evidenciando muito aqui no Ceará o número de vagas de emprego cada vez crescente, região Fortaleza e região metropolitana. A que o senhor atribui isso? O Ceará está despontando no cenário nacional. A gente tem ultrapassado o nível do Brasil já há quatro anos, pelo menos. A industrialização. O Ceará está participando ativamente de um processo de industrialização. Muitas obras públicas, obras com incentivo público, como, por exemplo, o porto. No porto, no complexo do porto, a siderúrgica. Quem sabe um dia uma refinaria. Além do polo industrial, que hoje está todo concentrado na região de Maracanãú, distrito industrial. Esses fatos estão gerando empregos. A economia está forte. A economia está dando condição de trabalho a muita gente. A vinda da Copa, o senhor acha que também impulsionou isso para o Brasil? As construções, algumas construções, como a reforma do Castelão, ela foi catalisadora de um grande número de mão de obras. Algumas obras viárias, que estão sendo realizadas, também absorvem muita mão de obra. É um pool de progresso. O governo federal tem tentado sensibilizar o trabalhador, de uma forma geral, a formalização dos micro e pequenos empreendedores. Isso é importante, na sua opinião, superintendente? Sim. Tivemos recentemente a visita do ministro Afif Domingos, aqui em Fortaleza, e ele nos colocava, pense na quantidade de micro e empreendedores individuais que se formalizem e cada um deles admita pelo menos um empregado. O impacto que isso vai trazer ao mercado de trabalho. Então, o incentivo tem que estar presente. O incentivo para micro e pequenos empreendedores, o incentivo para a formalização do empregador. Porque isso vai gerar, por consequência, a formalização do empregado. Eu só posso ter meu empregado formalizado com carteira assinada se eu primeiro me formalizar como empregador, como empreendedor. Então, incentivamos o empreendedorismo, incentivamos a formalização das micro e pequenas empresas, objetivando também que os trabalhadores, que os empregados que prestam serviço a esses empregadores tenham também a sua formalização. E esse autônomo, ele passa a ter acesso a muitos benefícios, né? Se formalizando. Sim. Ele vai ter o acesso à Previdência, o INSS, vai ter acesso ao crédito de uma maneira diferenciada. Hoje, o crédito que ele tem como, sem estar formalizado, é como pessoa física. Então, ele pode ter crédito diferenciado nos órgãos públicos, nos bancos públicos. E, com isso, crescer seu negócio. Para sair de micro, de pequeno e, talvez, aumentar a sua empresa, gerando cada vez mais empregos. É importante, doutor Carlos Alberto, a formalização? Muito. Muito. Infelizmente, é uma característica que nós temos aqui no Ceará. Apesar de eu estar no Distrito Industrial, onde eu trabalho, em Maracanãú, onde estão as maiores empresas do Estado, um número enorme de pessoas sem vínculo de empregos. Pessoas que trabalham de forma informal e que chegam à Justiça, dizendo que trabalham numa facção, que trabalham como recicladores, que trabalham na colocação de piso, etc. Totalmente informais. Ainda é uma epidemia. E, quanto mais para o interior do Estado, pior fica. Atribuído a que, o senhor acredita? A cultura. Cultura mesmo. A falta de cultura, a falta de esclarecimento dos direitos dos trabalhadores. Quando eles tomam conhecimento, eles passam a procurar a Justiça do Trabalho, então? Passam a procurar a Justiça do Trabalho. Mas é um processo muito lento, porque, da maneira que eles procuram a Justiça do Trabalho, eles também têm medo. Porque, numa cidade pequena, alguém que coloca um empregador na Justiça, certamente ou dificilmente conseguirá outro emprego naquela região. Ele vai ter que migrar para outra região, porque o nome dele fica marcado, através das comunicações sociais existentes. O que é uma prática nefasta e tem que desaparecer. A CLT, ela hoje atribui que tipo de direito básico ao trabalhador brasileiro? Atribui o direito ao emprego. São oito horas de trabalho. Oito horas de trabalho. 220 horas por mês, 44 horas por semana. O direito a um período de férias após 12 meses de trabalho. Um período de descanso de 30 dias, com um acréscimo de um terço na sua remuneração. A um décimo terceiro salário, que corresponde a um salário extra depois de 12 meses de trabalhar. E a um fundo de garantia, um depósito a mais, que o empregador faz, de 8% ao mês, que é um fundo de garantia para o momento que o trabalhador perde o emprego. Que veio substituir o que nós tínhamos até a década de 60, que era a estabilidade de emprego. Até a década de 60, todo trabalhador que ficasse 10 anos numa empresa, não podia mais ser demitido. Alcançava o que chamávamos de estabilidade. Com o golpe militar, um dos pontos atacados foi exatamente a quebra dessa estabilidade. E, em contrapartida, foi dado esse fundo de garantia. Isso é direito básico e tem que ser respeitado, né? É um direito básico e tem que ser respeitado. Ok. Muito obrigado pelo presença, Carlos Alberto. Preintendente, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho dos dois. Esperamos que essas informações tenham ajudado você a saber mais sobre os direitos que você, empregado, possui. E não esqueça, ajude a fazer o programa De Fato de Direito, enviando dúvidas e sugestões sobre relações de trabalho, direitos e defeitos de patrão e empregado. O nosso e-mail é o defatodedireito.trt7.jus.br. Anote também o telefone, é 85-DDD de Fortaleza, 3388-9426. Para você que está nos acompanhando e quer conhecer mais sobre a Justiça do Trabalho, pode acessar o site trt7.jus.br. Eu te vejo no próximo programa. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho